Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou mostrar para vocês um vídeo completo sobre ETFs. A gente vai começar aqui explicando o que são os ETFs, eu vou mostrar para vocês como encontrar os ETFs para você estudar, porque eu sei que isso é uma dificuldade de vocês que estão iniciando e estão querendo buscar os ETFs em si para investir e também vou mostrar como você pode analisar esses ETFs para encontrar as melhores oportunidades. Também vou mostrar os sites que você pode utilizar e também comentar alguns que eu acho interessante você ter pelo menos no início da sua carteira ou pelo menos se você já tem um nível mais avançado de investimento no exterior, tê-los ali também faria muito sentido. Então esse vídeo vai ser bem completo para que você consiga investir melhor no exterior com ETFs. Vamos começar aqui explicando para vocês o que é um ETF para todo mundo ficar na mesma página e a gente conseguir andar. Um ETF é basicamente um fundo de investimento, só que ele é negociado na bolsa americana. Então você vai comprar ele por um ticker, igual uma ação em um REACHE, só que ao invés de ele ser uma empresa específica, que nem por exemplo a Apple, que é negociada com o ticker AAPL, ela é uma ação. Agora por exemplo a gente tem o VOO, que é um ticker também, só que de um fundo de investimento, de um ETF que vai comprar as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então quando a gente fala ETF, você tenta lembrar de fundo que vai investir em vários ativos ali, seja ações ou REACHEs, normalmente com foco. Às vezes é de um setor específico, por exemplo, é um fundo que só compra ações do setor de semicondutor, de tecnologia ou algum que segue algum índice que a gente fala. O que é esse índice? É o S&P 500, é o Ibovespa, é a Bolsa do Canadá, é o índice Russell 2000. Então existem vários índices, o Nasdaq 100, por exemplo, é um outro índice. Então o índice é como se fosse uma regrinha criada ali para uma composição de ativos. E aí alguns ETFs desses compram esses índices, seguem esses índices, ou outros ETFs que seguem, por exemplo, algum setor específico e fazem algum outro tipo de gestão. Mas para o final eu vou falar quais são as principais vantagens e desvantagens, mas o que você precisa saber o que é um ETF é isso. Agora vamos começar pelo primeiro ponto aqui, que é como você pode encontrar os primeiros ETFs para você investir. E eu sei que você sempre fica na dúvida, por exemplo, ah, eu quero investir no setor de saúde por meio de um ETF, ou seja, um ETF que compra várias empresas do setor de saúde. Eu não quero investir especificamente numa ação do setor de saúde. Como que você pode encontrar esses ETFs? A primeira dica que eu dou é você ir no próprio Google e escrever em inglês, Healthcare ETFs. Ou você vai escolher qualquer coisa que você quiser aqui, semicondutor, tecnologia, só que em inglês e ETFs depois. E aí ele vai listar vários sites aqui que vão trazer alguns ETFs. Um muito bom é esse ETF database, que ele entrou aqui. E ele já trouxe para a minha lista, Healthcare ETF List. Ou seja, uma lista com os principais ETFs do setor de saúde. E aí você pode fazer até alguns filtros bem simples aqui. Por exemplo, qual que é o maior deles? Qual que tem o maior dinheiro investido? É o XLV, por exemplo. O segundo é o VHT. E aqui ele mostra outras informações, que é simples, mas que já traz para você pelo menos o ticker daquele ETF, que você pode entender um pouco mais sobre ele. E aí no próprio Google você pode pegar um ticker daqueles, como XLV, e colocar estoque. Então XLV estoque, aí ele já traz para mim o ETF XLV, que ele comentou aqui para mim, que é o maior de todo o setor de saúde. Mostra rentabilidade. Eu já consigo ver outras informações aqui. Então é uma forma inicial de você buscar alguns ETFs. A segunda forma é você entrar no próprio site etf.com e você vir na parte de busca aqui e escrever, por exemplo, Healthcare, que é saúde em inglês. E aí ele vai trazer para a gente uma lista aqui de ETFs do setor de saúde em si. Esse site é bem legal também. Ele vai mostrar a taxa de administração, o quanto tem investido em cada um desses ETFs, qual que é o emissor dele, qual que é o tipo BlackRock, Fidelity, quem é que cuida desse ETF. Então ele traz outras informações além desse ETFDB, que você pode ir pesquisando por aqui e por outras coisas também. Então esses são os dois principais pontos. Ou você pesquisa pelo Google, setor ETF, você vai achar sites, ou você vem pelo próprio site etf.com e busca pelo setor que você quer. E aí você já vai ter vários para estudar. Aí agora entra o segundo ponto. Você encontrou o ETF que você quer investir, agora como você sabe se ele é interessante ou não? Como que você analisa um ETF? E aí a gente entra nessa parte aqui. Vamos supor que eu quero analisar o XLV, que é um ETF que eu encontrei do setor de healthcare de saúde. Então no próprio site etf.com, eu posso pesquisar especificamente por um ETF ou clicar na lista que eu procurei de um setor específico. E aí esse site aqui, ele já vai trazer várias informações importantes. A primeira delas é se você descer um pouquinho a página. Você vai ver aqui quem é o emissor, quem é a gestora que está por trás desse ETF, que cuida dele, qual foi a data de início dele. E esse dado aqui, ele é importantíssimo, que é o expense ratio, que é a taxa de administração. Todos os ETFs, eles cobram um valor anual para basicamente manter aquele ETF em pé. Porque por trás do ETF, existe uma gestora, existe uma equipe, analista, existe um lucro físico que eles estão alocados. Então existe um custo e obviamente que eles querem ter lucro também. Então os ETFs, eles não são de graça. Existe uma taxa anual que é cobrada que varia ali do 0,03% ao ano até taxas de quase 1% ao ano. Mais de 1% raramente você vai ver para ETFs. No máximo você vai ver 0,6, 0,7, mais do que isso. Nos Estados Unidos é muito difícil de você achar. Só para você ter um parâmetro aí do que você pode encontrar. Ah, Léo, mas como que essa taxa de administração é cobrada? Essa é uma dúvida de muita gente. Ela é cobrada diariamente do preço do ETF e aí no final do ano vai dar o percentual estipulado. Então, por exemplo, o XLV custa 153 dólares hoje e ele cobra uma taxa de administração de 0,09% ao ano. Então ele vai tirar 0,000 alguma coisa por dia que vai nem mexer aqui no preço quase diário. Então todos os dias eles tiram um pouquinho do preço atual da cota para que no final do ano, se você somar todos esses descontos diários, eles vão bater a taxa de administração anual. E obviamente, quanto menor for a taxa de administração atual daquele ETF que você está analisando, melhora para você porque maior vai ser sua rentabilidade, menor vai ser os descontos em cima do valor investido. O segundo ponto que você pode ver aqui é o quanto tem de valor investido sobre esse ETF. Então, 41 bilhões de dólares. E aqui a gente tem um outro dado muito importante que é o Index Tracker, que é basicamente qual é o índice que ele está atrelado. Então ele mostra aqui Healthcare Select Sector. Você pode até dar um Ctrl C aqui e jogar no Google. Você vai encontrar um pouco mais sobre esse índice em específico, ou seja, a metodologia que ele segue. Mas isso é tranquilo de você entender também. Se você descer um pouquinho a página, você vai conseguir encontrar aqui mais ou menos o que eles compram, o que eles fazem. E aí você pode usar o Google Tradutor para te ajudar caso você não saiba inglês. Isso é super tranquilo. Você adiciona aqui o Google Translate aqui em cima e ele traduz toda a página para você. Ah, Léo, mas existem ETFs que não têm índice atrelado? Sim, aí a gente chama de gestão ativa. Então esses ETFs aqui que seguem um índice, seguem uma regra específica, são gestão passiva e eles vão seguir exatamente as regrinhas aqui estipuladas. O que não tem índice atrelado, eles são de gestão ativa e aí eles tomam a decisão do que eles querem comprar e vender o momento que eles querem fazer isso. Esses que seguem índice, eles têm regrinhas e dificilmente eles vão fazer alguma movimentação muito distante do que está estipulado. Até para mostrar um exemplo para vocês de um ETF que é gestão ativa, que não tem um índice, quando você vem aqui em índice track, ele escreve aqui no underline index, ou seja, ele não tem um índice atrelado. E aí você já pode considerar que é um ETF de gestão ativa, ou seja, não existe uma regra certa para o que o gestor vai escolher ou não, vai de acordo com as análises dele, do que ele acha interessante. E aí obviamente que o risco é maior, mas o retorno também pode ser um pouco maior. Então toma cuidado com esses que não seguem índice, porque aí você vai ter que estudar a gestora que está por trás para saber qual tipo de decisão eles podem tomar. Voltando para o XLV, essas são as principais informações que é legal você ver no início. Principalmente aqui esse próprio site, no lado direito, ele traz quais são os seus principais concorrentes, ETFs concorrentes direto. E ele mostra aqui o valor investido em cada um deles e também o quanto que é a taxa de administração. Isso é muito importante, vocês compararem as taxas de administração de ETFs similares, porque é bom você sempre comprar aquele ETF que tem a melhor performance ou objetivo que se encaixa com o que você está querendo e também que tem a menor taxa de administração. Então é legal você sempre dar uma olhada no geral do mercado para ver se você não está comprando um ETF que tem uma taxa de administração maior e tem um outro que faz a mesma coisa, só que com uma taxa menor. Então se você subir de novo aqui a página, você pode vir aqui na parte Holdings, que é basicamente empresas, o que eles têm ali, os ativos por trás. E aí você vai conseguir entender o que esse ETF compra. Então, por exemplo, ele compra aqui ele e Eli com 13%, ele compra o United Health com 9,5%, Jones & Jones com 6,9%. Então você consegue ver quais ações esse ETF investe, além de já ter entendido o objetivo dele final, que é basicamente investir em empresas do setor de saúde. Então isso é legal para você ver se você simpatiza com as empresas que ele investe, se está interessante essa estratégia deles. E aí vocês podem ver também se isso faz sentido para vocês ou não. Eu acho que é uma forma bem interessante de vocês analisarem o ETF, entender o que ele faz, qual que é a gestão e eficiência dele. Outra forma de você analisar os ETFs é pelo site etfrc.com. Aqui você pode buscar por qualquer ETF, por exemplo, o XLV, que é o que a gente estava analisando, e dar um Enter. E aí você vai ter várias informações. Aqui ele já diz se é gestão passiva ou ativa. Aqui é gestão passiva. Se eu buscar o RKK, que é um ETF de gestão ativa, ele já vai trazer gestão ativa. Então é um jeito mais fácil de você olhar que tipo de gestão ele é. Lembrando que gestão ativa é mais arriscada. Então vamos voltar para o XLV aqui. E ele traz gestão passiva, traz aqui algumas outras informações, os ativos que ele investe, traz aqui o tamanho, quais os países que ele investe, 97% nos Estados Unidos. Então é uma outra forma de você analisar esse ETF. Ele mostra a performance aqui nos últimos cinco anos entregou 13% ao ano. Então é um ETF bem interessante. E dessa forma aqui você já vai ter muita informação. E aí agora eu quero passar outros insights muito importantes para você que busca ter um ETF em uma carteira. Vou citar alguns ETFs aqui que eu acho serem essenciais para você ter pelo menos um deles na sua carteira, se você já começou ou quer começar. Os dois primeiros deles que eu gostaria de trazer é o VO e o SPY, o SPY, que são basicamente ETFs iguais, que fazem a mesma coisa, mas eles replicam o índice S&P 500, que é a Bolsa Americana, um dos principais índices aí do mercado americano que vai comprar as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Só que se a gente olhar no caso do VO, a taxa de administração é de apenas 0,03% ao ano. Enquanto o SPY, que é o SPY, a taxa ainda é bastante baixa, mas ligeiramente maior, chegando aí a 0,09%. Aí você vai pensar, Léo, mas qual que eu invisto, no VO ou no SPY, que é o SPY? Se você olhar historicamente os dois ETFs, a diferença da taxa de administração ali é muito pequena e não tem muita diferença entre os dois na rentabilidade. Obviamente que o VO se sai um pouquinho melhor no longo prazo. Aqui, por exemplo, eu peguei um gráfico que mostra a rentabilidade desses dois ETFs desde 2010. E você vê que o VO, que tem uma taxa de administração um pouquinho menor do que o SPY, ele entregou, desde 2012, 2010, desculpa, 575% de valorização, enquanto o SPY entregou 568%. Então, essa pequena diferença aqui ao longo de 10, 15, 20 anos é por conta da taxa de administração. E aí, obviamente, que para você a melhor alternativa seria comprar o VO, que ele é um pouco mais barato em questão de custo de taxa de administração. E isso, no longo prazo, 10, 15 anos, pode fazer essa pequena diferença. Em 1, 2 anos não faz diferença nenhuma, tá? E aí, outra dica que eu gostaria de dar para vocês. Vocês podem vir aqui no site etfrc.com e aí vocês vão clicar em ETF Tools e vão clicar aqui em Fund Overlap. O que é isso? Aqui, basicamente, a gente vai ver o quanto um ETF ele tem de igual do outro ETF. Ou seja, vamos comparar aqui o SPY e o VO, que são dois ETFs que fazem exatamente a mesma coisa. Eles compram as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. A única coisa que muda entre os dois é a gestora e a taxa de administração. Se a gente clicar aqui em Find Overlap, ele vai trazer para a gente aqui 100% de sobreposição. Ou seja, os mesmos ativos que tem no SPY, eles também estão presentes no VO. E aí, isso é um problema. Se você tiver algum ETF que tem mais de 60% por igual dos ativos, na minha opinião, não faz sentido você manter os dois na carteira e aí seria legal você escolher apenas um deles, porque você está comprando duas coisas do mesmo barco. Então, por exemplo, não vale a pena você ter o SPY e o VO, os dois na carteira. Ou você escolhe um ou você escolhe outro. E, obviamente, tem que escolher aquele que paga taxa de administração menor. Agora, se a gente comparar, por exemplo, o VO com o QQQ, que eu vou mostrar para vocês, inclusive, daqui a pouco, que é o ETF que compra 100 maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Aí você vê que a sobreposição é 47%, ou seja, não está nem perto dos 60%, que eu acho que é um valor ideal. E eles não têm muita sobreposição, ou seja, o que tem no QQQ não é necessariamente o que tem no VO. Existe uma diferença aí de 60%, vamos dizer, entre os dois. Então, estaria ok você ter os dois na carteira. Então, sempre quando você for adicionar mais de um ETF na sua carteira, vem nesse site aqui, vai na parte de Fund Overlap e coloca todos os ETFs, compara todos os ETFs da sua carteira para ver se algum deles tem mais de 60% de sobreposição. Se tiver, aí você tenta tirar um desses ETFs. Consequentemente, a sua gestão da sua carteira vai ser muito melhor. Essa dica aqui ninguém passa e vale a sua curtida se você já gostou. Vamos continuar que tem bastante coisa legal aqui ainda. O outro ETF que eu acho interessante que eu acabei de comentar inclusive, é o QQQ que vai replicar o índice Nasdaq 100 que vai incluir as 100 maiores empresas não financeiras listadas na Bolsa de Valores Nasdaq. Sua taxa de administração já é mais alta sendo 0,20% ao ano. O ETF ele vai investir em empresas como NVIDIA, Broadcom, Meta, Tesla, Netflix e outras similares do mesmo ramo. Se a gente olhar desde 1999 o ETF QQQ trouxe a rentabilidade de mais de 1.000%. Então em 20 e poucos anos mais de 1.000% de valorização é realmente algo estrondoso e que faria muito sentido você ter na sua carteira pensando para o longo prazo juntamente com o VO ou um deles dois. Um outro ETF bem legal de vocês analisarem é o ETF TLT por exemplo que ele vai investir em títulos do governo americano para aqueles investidores que querem se expor em renda fixa. A gente tem também o ETF GLD ou o IAU que vai investir em ouro físico protegendo os acionistas de crises econômicas. Então esses dois ETFs que eu comentei eles investem em ouro eles guardam esses ouros verdadeiros em bancos e esse ETF ele tem a valorização de acordo com o ouro então em momentos de crise o ouro tende a se valorizar e se você tem um ETF desse na carteira você ganha bastante dinheiro. Agora eu vou passar algumas dicas de vantagem e desvantagem de você ter ETF na carteira isso é muito importante vocês saberem até porque eu vou dar outras dicas de ativos para vocês mas antes eu queria comentar que se você tem interesse ter uma carteira montada por mim e minha equipe do Alarame de ETFs ou ter uma carteira de ETFs com ações e REACHs focada na bolsa americana que é o foco da minha empresa não é só investimento internacional a gente tem uma consultoria que pode te ajudar do começo ao fim desde a montagem da carteira atendimento ao cliente e ajuda nos aportes. Se você tem interesse eu vou deixar aqui um breve formulário para você preencher tanto aqui no QR Code você pode ler com seu celular ou o link na descrição você preenche brevemente seu formulário menos de um minuto e a gente consegue te chamar marcar uma call para te explicar um pouquinho mais sobre essa consultoria e você tirar todas as dúvidas essa primeira call ela é gratuita então faria muito sentido para você preencher e dar essa chance para a gente te mostrar que a gente consegue entregar mais rentabilidade e obviamente mais tempo para você porque você pode curtir mais com a família fazer mais dinheiro com o seu trabalho se você tiver uma carteira bem montada e gerida por nós. Bom, agora se eu fosse citar quais seriam as principais vantagens dos ETFs? A primeira vantagem de você ter ETFs na carteira é a diversificação porque se você compra um único ETF você meio que diversifica em várias ações ao mesmo tempo então não tem problema você ter uma carteira só com um ETF por exemplo como o VOO que vai comprar as 500 maiores empresas dos Estados Unidos é diferente de você comprar só uma ação por exemplo no mercado livre você vai estar correndo muito risco um ETF não tanto o segundo ponto interessante de você ter um ETF é que você tem mais chances de ter rentabilidades bem positivas ao longo do tempo do que escolher um ativo específico uma ação ou um REACH porque você escolhe qual o risco daquele ativo não performar bem quando você compra um ETF você basicamente rentabiliza a média então acaba sendo um pouco mais interessante para quem não gosta de rentabilidades absurdas e não gosta de ficar analisando e o terceiro ponto e esse eu acho um dos melhores que é uma forma de você se expor a setores que você acredita sem precisar especificamente buscando por uma ação ou um REACH daquele setor eu vou citar aqui por exemplo o setor de semicondutor que são o setor de chips em si eu acredito muito nesse setor de semicondutor mas eu dificilmente investiria numa empresa específica desse ramo porque existem várias mas eu acredito que esse setor vai deslanchar daqui para frente porque tudo utiliza chip então por exemplo o ETF SOXX ele é muito bom que é o SOX ele vai comprar basicamente empresas do setor de semicondutor então esse é uma das vantagens bem legais dos ETFs se você quer investir num setor que você acredita sem correr muito risco você compra um ETF agora quais que são as duas desvantagens grandes que eu vejo aqui dos ETFs a primeira delas é a taxa de administração porque quando você compra um ETF você tem que pagar uma pequena taxa anual que não acaba sendo tão relevante acaba valendo a pena mas é um ponto de desvantagem e o segundo ponto é que o retorno tende a ser menor do que você comprar uma ação e um REIT na média ações e REITs vão trazer valorizações superiores aos ETFs não necessariamente porque se você escolher uma ação ruim ou um REIT ruim você vai perder dinheiro mas se você escolher uma boa ação vai trazer muito mais rentabilidade do que os ETFs então aí vai muito mais do que você busca quero dormir tranquilo sem olhar a ação e REIT para mim está bom receber a média ETF eu quero ganhar mais do que a média eu gosto de ação carai a ação valeria muito a pena e por isso que acabaria sendo uma desvantagem essa questão da rentabilidade que para muitos não é desvantagem eu queria aproveitar e pedir a opinião de vocês o que vocês acharam desse vídeo com certeza deve ter ajudado vocês a analisarem melhor buscarem os ETFs e começarem já a investir no exterior só que essa dica que eu dei aqui para vocês vocês já podem comprar amanhã o primeiro ETF de vocês como o VOO por exemplo vai lá abre conta na corretora internacional qualquer uma que vocês acharem melhor eu tenho vários vídeos no meu canal ensinando quais são as melhores corretoras vocês podem abrir conta compra um pouquinho de dólar não precisa de muito não vocês podem colocar 50 reais 100 reais ali e já comprar um ETF por exemplo o VOO pronto já começa a investir no exterior e aí depois você vai adquirindo ação REIT ou outros ETFs que você quiser mas esse vídeo já vai te ajudar a dar um empurrãozinho e aproveita aqui embaixo deixa nos comentários o que você achou desse vídeo se você complementaria alguma coisa e se você gosta desse tipo de conteúdo se inscreva aqui no canal que com certeza vai aparecer para você com mais facilidade vídeos similares a esse para você melhorar seus investimentos no exterior e quem sabe obviamente alcançar a tua liberdade financeira em dólar lá na frente a gente se vê no próximo vídeo grande abraço valeu até mais e aí e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso?